Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio do Marqueteando, canal Marqueteando. Bom, hoje eu vou conversar com o professor doutor Ricardo Portela. Bom, eu tenho aqui um mini currículo do professor Ricardo Portela. O professor é formado em Engenharia Industrial pelo Cefete, do Rio de Janeiro. Ele também tem um mestrado em Engenharia de Software pela PUC, do Rio de Janeiro. E ele é doutor em Letras e Literatura pela Universidade Federal Fluminense. Ricardo também é psicólogo e, atualmente, psicólogo cognitivo comportamental. Atuando como docente e coordenador de cursos há mais de 30 anos, talvez até mais do que isso, Ricardo possui uma vasta experiência na construção de cursos de graduação tecnológica, bem como cursos de especialização Lato Senso na área de tecnologia. Além também da vasta experiência profissional e acadêmica, o Ricardo, ele é o meu convidado número um, o episódio número um, pois ele também é o número um em muitas coisas na minha vida. Ele foi coordenador do curso onde eu me formei, foi meu professor de linguagem de programação, ele foi a pessoa que me deu o primeiro emprego, ele foi coordenador do primeiro curso de especialização Lato Senso que eu fiz em comércio eletrônico, também me ofereceu o primeiro emprego como docente. Em 2001, na Universidade de Estácio de Sá, fazem só 22 anos e, de lá para cá, eu nunca parei de trabalhar como docente. Seja bem-vindo, Ricardo. Tem mais alguma coisa que você deseja acrescentar antes de eu começar a fazer as perguntas? Não, não. Está completo. Eu queria começar agradecendo o convite. Me sinto muito orgulhoso de estar aqui conversando com você. Para mim, foi sempre muito prazeroso trabalhar com alunos, com pessoas, e vocês foram uma pessoa muito especial. Todas essas coisas que você disse aconteceram mais por sua causa do que por minha causa, pode ter certeza disso. E é isso, é o que você disse mesmo. O meu doutorado não foi exatamente em literatura, foi na área de linguística. É claro que a literatura permeia tudo, então a tese foi construída usando a parte da linguística, mais especificamente a linguística, e também, claro, com todo o corpo lá, toda a parte de bibliografia voltada para a literatura também. Então, foram usados autores das duas áreas. Mas é isso, é exatamente o que você disse. Maravilha, Ricardo. Bom, assim, a ideia é tentar aproveitar mais o seu lado como psicólogo atualmente. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, se a gente fosse há 10, 20 anos atrás, se a gente fosse observar um ambiente corporativo, ou até mesmo um ambiente mais informal, uma mesa de bar, quando a gente estava ali, tipo, quando a gente, de repente, soltava que a gente estava fazendo uma terapia, era meio que comum, assim, as pessoas olharem para a gente como se nós fôssemos ETs ali, né? Tipo assim, caraca, o cara faz terapia, o cara é meio maluco, sei lá, o cara é piné, o cara é doidão, tem que ter cuidado com esse cara, porque esse cara tem algum transtorno sério, alguma coisa muito severa. Hoje, na verdade, Ricardo, assim, eu reparo que é mais comum a gente ver as pessoas mais à vontade, né? Para falarem que estão fazendo terapia. Eu costumo até brincar, né? Que, assim, quando você tem o corredor de rua, o cara que corre, que faz maratona, etc., a gente brinca muito nesse universo, a gente fala que a pessoa, ela sempre que está batendo um papo, seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente informal, ela arruma um jeito de criar um contexto para colocar a corrida, para ela dizer que ela está treinando, que ela comprou o tênis, que ela vai fazer a minha maratona, maratona. E eu acho que a terapia, ela acaba também acontecendo isso atualmente. As pessoas que estão fazendo terapia e que, de uma certa forma, estão conseguindo um autoconhecimento maior com a terapia, elas gostam de, de repente, em algum momento, falar assim, é, não, pois é, inclusive eu falei sobre isso com a minha terapia outra semana passada, alguma coisa assim. Ou seja, é impressão minha ou as pessoas têm perdido esse preconceito com relação à terapia e também à pessoa do psicólogo, né? De certa forma. As pessoas têm buscado mais o autoconhecimento como forma de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente? Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu concordo contigo. Eu acho que, atualmente, existe realmente essa questão de você querer mostrar e falar que está fazendo terapia. A receptividade, quer dizer, a procura da terapia, eu não sei se aumentou. Eu não tenho esse dado, não tenho essa informação. Mas eu posso te dizer que ainda existe um certo preconceito com relação à terapia, sim. Não para dizer para os outros, mas, assim, escolher o tipo de terapeuta, escolher o gênero, enfim, algumas coisas que realmente ainda a pessoa procura. A religião do terapeuta, sabe? A pessoa procura não a terapia de confronto, que eu acho que é a que rende melhor, que é aquela terapia onde você coloca o problema e você é confrontado com ele. Mas a terapia de aproximação, aquela que o psicólogo partilha das suas ideias, ele é cristão como você, ou ele, enfim, ele é homem e você também é, então você não quer contar suas coisas para uma mulher, ou a mulher não quer, ela fica com vergonha de contar certas coisas para os homens e tal. Então, eu acho que ainda existe isso com a terapia. Talvez mais do que com a medicina, embora ainda tenha isso também na medicina, não é muito comum eu escolher, ah, não, eu quero uma médica cardiologista homem. Eu não sei se isso acontece tanto. Com relação à aceitação, tem a ver com a nossa origem, tem a ver com a nossa predisposição ao social. Aí eu devolvo para você a questão. Nós somos seres sociais, devolvo para todos que estão assistindo. Nós somos seres sociais, ou nem tanto. Dependendo da resposta que a pessoa dá a ela própria, quer dizer, eu sou ser social, eu preciso do outro para ser feliz, eu preciso do outro para conseguir as coisas. Se ela entende isso, ela é mais predisposta a fazer a terapia, porque ela quer se entender para que possa, com esse autoentendimento, ajudar o outro a entendê-la também. Se eu me considero uma pessoa isolada, se eu tenho uma personalidade mais de eu sou único, eu sou aquela pessoa fechada e tal, essa pessoa tem um pouco mais de dificuldade de procurar terapia. Então, aceitação ou não de outros, eu acho que sim a melhorar. Melhorou, claro. Hoje em dia, ninguém tem mais vergonha de dizer que está fazendo terapia. Com relação à sua própria aceitação de procurar o terapeuta, aí depende muito da tua atitude, da tua forma de enxergar o que vai acontecer nessa terapia. Basicamente isso. E não é ninguém dizer para você, porque na maioria dos casos, esmagadora, se a pessoa vai à terapia porque alguém mandou ela ir, ou porque alguém acha que ela precisa, essa terapia não progride e não continua. mais ou menos, não sei se eu respondi... Isso, ótimo. Eu ia colocar um ponto aqui antes de fazer uma segunda questão aqui para você, que é a seguinte, não sei se provavelmente você não deve ter esses dados, mas talvez seja mais comum que a pessoa procure a terapia e você estava comentando um pouco sobre essa questão. A terapia, em algum momento, no processo de autoconhecimento, aquilo acaba gerando um certo desconforto. Eu já me deparei em vários momentos com isso. Se você não está disposto a gerar esse desconforto, existe uma grande chance de você, até no primeiro momento, ficar mais pré-disposto a procurar um terapeuta ou uma terapeuta, mas no segundo momento, aquilo começa a gerar um certo desconforto em você e você sair da terapia. Tipo, eu me envolvo muito com uma mulher, sei lá, por algum motivo o relacionamento não dá certo e aí, em um determinado momento, eu estou muito na terapia falando com a terapeuta sobre esse relacionamento e aí, tipo, aquilo me gera tanto desconforto porque ainda tem, de repente, tanta dor ou tanto amor, etc., que aí eu falo, não, eu preciso parar a terapia porque eu sofro mais indo para a terapia do que estou me resolvendo ou me autodescobrindo. Isso acontece? Eu acho que, se isso acontece, a terapia está funcionando. Se eu me sinto desconfortável ao ponto de querer parar a terapia, ela está funcionando. O fato de eu parar a terapia no meio não significa que ela fracassou, não. Pelo contrário, eu dei um tempo para pensar sobre aquilo, para refletir melhor, eu já tenho os dados, já tenho a informação, já tenho o confronto estabelecido, já coloquei na minha cabeça o que eu preciso resolver e aí eu dou um tempo na terapia, sem problema nenhum. Sair da terapia não significa fracasso. As pessoas não podem pensar assim. Eu saio da terapia, volto para a terapia quantas vezes eu quiser, com o mesmo terapeuta, o terapeuta não vai te julgar, não vai achar que você inseriu, nada disso. É muito raro que um terapeuta pense isso ou faça isso. E aí, o que você espera da terapia? Se você quer conversar, também está certo. Eu preciso de uma pessoa para conversar, para me abrir, que concorde comigo, que me dê força, que me dê apoio. Está funcionando a terapia. Eu gosto de uma pessoa que me confronte, eu quero ser forçado a pensar e tal. Está funcionando a terapia. Toda terapia é individual. Ainda vem uma questão do indivíduo e do sujeito, que depois lá na frente você vai fazer uma pergunta que a gente vai abordar essa diferença. Está ótimo. Mas eu não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos isso. Legal, você colocou um ponto muito interessante. O ponto aqui, até fazendo um link já, com o tema principal do nosso podcast, que é o marketing. O ambiente profissional de quem trabalha com marketing, ele é um ambiente, de certa forma, exigente. Tem pressão, tem entrega, tem resultado, etc. Então, isso faz com que esse profissional de marketing, em vários momentos, ele sofra, se sinta sofrendo mais pressão, se considere num ambiente de mais pressão, menos pressão, e aí cada um se comporta de uma determinada forma. É possível a gente comparar o mercado... É até possível a gente comparar com o mercado de Bolsa de Valores ou até mesmo com o plantão de uma emergência hospitalar. E aí, a pergunta que eu quero fazer... Assim, as empresas têm valorizado cada vez mais os profissionais com o que a gente chama de inteligência emocional. Os profissionais com uma boa facilidade, capacidade de identificar e lidar com emoções, sentimentos pessoais e de outros indivíduos. A gente consegue, por exemplo, eu, líder, coordenador de uma equipe, eu consigo, na hora de fazer uma entrevista, criar algum mecanismo para eu entender, do ponto de vista de inteligência emocional, esse cara ou é um período, essa pessoa, ou é um curto espaço de tempo para eu achar que eu vou entender essa pessoa do ponto de vista de inteligência emocional, a ponto de contratá-la. E caso ela venha a ser contratada, seria possível, ali, em três meses, aquele período de experiência, normalmente, do CLT, a gente identificar essa boa inteligência emocional desse colaborador ou também, assim, as pessoas que acabam tendo alguma questão com relação à inteligência emocional, que, de certa forma, vai ter ali relação com as questões, enfim, comportamentais e, de certa forma, psicológicas desse profissional, a gente consegue, tipo, é possível você dizer isso para o ambiente corporativo? Porque, assim, o cara de RH, talvez ele diga que, ah, é possível e tal, tem um método, não sei o que, mas a gente vê que, no dia a dia, muitas vezes, o cara, ele aflora lá alguma coisa seis meses depois que ele está trabalhando na empresa e a gente fala, nossa, o que aconteceu? Parece que veio um personagem, hoje, diferente daquele que estava trabalhando há seis meses atrás e é um profissional completamente diferente. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, Ricardo. É, eu não sei se você gosta de futebol, né? Você gosta de futebol? Gosto, né? Não está valendo muito a pena, porque, enfim, o Vasco tem menos gol que o Botafogo no campeonato, né? Então, assim, não está valendo muito a pena falar de futebol. O Vasco tem menos gol que o artilheiro do Botafogo, exatamente. Mas, então, existe uma máxima no futebol, que era usada muito por um jogador da antiga, um jogador muito famoso, muito bom, né? Que era o Didi, que ele falava o seguinte, treino é treino, jogo é jogo. Há algumas pessoas que treinam muito bem, mas que nada do jogo, elas amarelam, né? Elas afinam. Eu diria que a entrevista é um treino. Eu vou saber se a pessoa é boa ou não no jogo. E o jogo, um jogo só, o cara faz três gols no jogo, ele não pode ser considerado um craque, porque fez três gols no jogo. Então, eu vou descobrir se esse profissional é bom, não nos três meses, ou no primeiro ano, ou no segundo ano, isso leva tempo. As empresas não têm muita paciência para esperar por isso. Então, eu acho que aí, o erro, né, o problema não está no profissional, não está na inteligência emocional. Aliás, eu queria falar um pouco sobre inteligência emocional daqui a pouco. Quando eu terminar de responder, eu queria voltar e falar. Não está ali na avaliação do RH, não está no caso do problema do funcionário que passou bem na experiência e lá na frente ele criou um problema sério de comportamento e tal. O problema é que cada jogo, cada dia é um jogo diferente. E a cada dia você é testado por coisas diferentes, você tem problemas diferentes, conhece pessoas diferentes, está com problemas diferentes em casa. Um dia está bem, outro dia tem um filho doente, outro dia você, enfim, a sua mãe levou um tombo, está no hospital, você está preocupado. Então, você não tem como garantir que aquela pessoa vai ter essa tal inteligência emocional. Agora, vamos falar da inteligência emocional. Você sabe o que é um oxímolo? Não. Vou te dizer, então. Oxímolo é quando você coloca dois conceitos antagônicos na mesma frase, no mesmo sintagma. Por exemplo, inteligência emocional. Emoção é uma coisa, inteligência é outra. Como é que eu posso esperar que alguém tenha inteligência emocional? Mas o termo não é ruim, eu só estou falando que é um oxímolo. E aí a gente tem que entender bem o que significa inteligência emocional no conceito para poder responder a isso que você perguntou. Será que eu consigo estabelecer? Você falou em comportamento, comportamento é uma ação, concorda? Sim. Comportamento é uma ação. Se eu brigo, é uma ação. Eu gritei, eu cometi um ato, eu agi. Se eu me retrair, é uma outra ação. Se eu resolvi, sei lá, comprar um pão, é uma outra ação. As ações, elas são movidas basicamente, aquelas coisas das três cores que formam todas as cores, elas são movidas basicamente por três coisas. Pelas nossas crenças, pela nossa cognição, que é a nossa capacidade de aprender, e pela nossa emoção ou pelos nossos sentimentos. Diferença de emoção e sentimento é que a emoção é uma coisa súbita. Eu vejo ali um leão correndo para cima de mim e tomo de medo e fujo, ou então enfrento. São as minhas possibilidades. E o sentimento é um medo. Por exemplo, eu sou uma pessoa medrosa. Eu tenho muita facilidade em tomar susto, em sentir medo das coisas, eu não gosto de altura, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. É um sentimento de medo que a pessoa tem lá embutido na personalidade dela. Então, se eu sei que são três coisas que movem a minha ação, que são as crenças, a emoção e a cognição, eu não posso dizer, por exemplo, que só a cognição vai me fazer agir. Eu dependo das outras duas. Um exemplo clássico. Eu quero comprar um pão. É sábado. Eu sou de uma religião que não tem jejum sábado. Eu vou comprar esse pão? Não. A criança me impediu de comprar o pão. Ou então, eu estou num lugar que eu considero perigoso e eu acredito que eu vá ser assaltado se eu sair antes de clarear. Não vou comprar o pão. A crença, o medo, a crença que aquilo ali vai acontecer e tal. como é que a emoção pode me atrapalhar para comprar esse pão? Eu estou saindo para comprar o pão, recebo um telefonema que o meu cachorro morreu. Imediatamente, eu perco a fome. Poxa, estou preocupado, digo para todo mundo, meu cachorro começa a chorar e tal. Não saio para comprar pão nenhum, nem almoço nesse dia. E como é que a cognição me impede de comprar o pão? Eu não sei onde vende, eu estou num lugar que eu não conheço nada, eu estou sem internet, eu não posso sair por aí andando a esmo para comprar uma padaria. Eu não compro pão, me viro contra a coisa como o meu. Então, inteligência emocional é aquela hora em que a cognição consegue identificar a sua emoção e você, através dos seus processos inteligentes, da sua cognição, do seu aprendizado, da sua memória, você inibe a ação ou violenta ou tal. Então, eu estou numa reunião, alguém grita comigo, eu já passei por aquilo, eu já sei, já aprendi como lidar com aquela pessoa porque eu já conheço, até esperava que ela gritasse e aí eu consigo me manter calmo. Chamam isso de inteligência emocional, eu chamo de avaliação cognitiva, mas é inteligência emocional. Como é que eu sei que a pessoa tem essa aí numa entrevista? Eu posso colocar em situações difíceis e pedir para ela responder umas perguntas ou outras. Isso vai garantir alguma coisa? Me responda você. É, 100% não. Pois é, porque ela pode, inclusive, ter feito um bom treino e também ter se preparado melhor para... Como é que você chama ele? Marketing? Como é que você chama no marketing? Marketing pessoal, né? Não, não, quando alguém vai dar uma entrevista e alguém prepara a pessoa para aquela entrevista, tem o nome, entendi o... É o coaching? É o coaching, isso. O cara, ele vai te perguntar isso, você não pode fazer aqui. O advogado faz isso também, né? Isso, você tem o coaching, você tem, né? A pessoa que vai trabalhar ali contigo vai te ajudar a se preparar para a entrevista, né? Para a entrevista específica. Isso, exatamente. Aí ele, tipo, treina com você, fala, você tem que ficar mais assim, linguagem corporal, e tem que estar não sei o quê, aí você faz tudo bonitinho lá, vira um super personagem. Você vê que não adianta muito, né? Nós temos dois casos, dois presidentes, e eles devem ser muito bem preparados e só fazem bobagem, né? O anterior e o atual. Então, vamos, assim, eu não vou falar disso agora, mas eu tinha super vontade de falar sobre isso, mas eu queria entrar na terapia cognitiva primeiro para depois perguntar para você, né? Assim, não precisa responder agora, mas, assim, a gente escuta muito falar, né? Da coisa da pessoa, tipo, ah, aquela pessoa ali, ela tem problema comportamental, problema psicológico, ela tem questões emocionais, ela leva todo dia a criança ferida dela para o ambiente de trabalho. Bolsonaro é um cara que levava ali a criança ferida dele todo dia para o ambiente de trabalho? Levava, todo dia, todo dia. O Lula, o Lula já leva a... Ele é muito... Ele está muito ferido, ele foi muito maltratado por todo mundo. Então, ele tem ali uma mágoa, né? E ele leva a mágoa dele para todas as entrevistas que ele faz. Legal. E ele não esquece a mágoa com o Moro, a mágoa com o Bolsonaro. É, pois é. Legítimas, legítimas. Sim, sim. Mas inteligência emocional ali zero, concorda? Sim, sim. Pois é. A sensação que eu tinha... Não, não, de maneira nenhuma. Não importa aqui a opinião, a opção política. Não é sobre política. É, não é sobre política, mas assim, a sensação que eu tinha às vezes é que o Bolsonaro, principalmente, estava administrando ali o condomínio 3100, na barra da... Exatamente, exatamente. Ele não estava administrando o país, entendeu? Bem despreparado, emocionalmente. ameaçava o repórter, xingava, enfim, o cara totalmente, cognitivamente ali, fraco, né? É, pois é. Mas enfim, bom, vamos lá. Sem crítica, não estamos criticando. Não, não, de forma alguma. Continue, continue vocês com todas as opções que vocês quiseram escolher e tal, por favor, não é com relação a isso. eu falei tanto de um quanto de outro na questão emocional, nada a ver com o presidente da repórter. Tem a ver com a pessoa que está falando com o público. A pessoa que está falando com o público demonstrou em algumas situações que estava despreparado emocionalmente e talvez isso é aquela história, treino é treino, jogo é jogo. Naquele dia específico, ele sofreu algum revés, um dos dois ou os dois, ou qualquer um de nós, tá? A verdade é essa. Qualquer um de nós. No momento lá de pressão, alguém faz uma pergunta mais agressiva, você pode, qualquer um de nós pode ali, perder a linha. E que a gente sabe que até, tipo, na pressão ali do cargo, né, de presidente da república, qualquer um dos dois, a pressão, ela é muito grande, né? Você está, de repente, já começou o dia sabendo que vai ser um dia difícil, aí vem, de repente, um jornalista, faz uma pergunta meio atravessada. É difícil de você. É, isso, exatamente. Respostas, assim, mais agressivas, né? Ninguém tem sangue de barata, né? Isso. Então, a gente dá o desconto. Agora, voltando à questão técnica, a análise técnica é essa. Se eu sei identificar meus sentimentos, que é um trabalho que se faz no TCC, há uma lista de sentimentos, a pessoa tem que definir o sentimento, contar casos de como ela não conseguiu lidar, refletir sobre isso. se você consegue identificar que sentimento é aquele que está aflorando, se você identifica é porque você está usando a sua cognição. Se você está usando a cognição para isso, a chance de você usar para reprimir uma ação indesejável aumenta exponencialmente. Essa é a questão técnica da pergunta que você me fez da inteligência emocional. Muito bom. Bom, então vamos lá, né? A terapia, agora entrando um pouco mais na terapia cognitivo-comportamental, né? Ela trabalha aí com o conceito de crenças e esquemas. É como se fosse aí um aprofundamento, né? Pelos estudos aqui que eu fiz, depois você me correu se eu estiver errado, mas assim, existe a terapia cognitivo-comportamental clássica, e aí você teria ali um aprofundamento disso, que seriam as crenças e os esquemas, né? Você pode explicar aí um pouco melhor essa diferença entre crenças e esquemas? Se é que existem diferenças entre crenças e esquemas do seu ponto de vista? Como é que as pessoas devem observar isso e até usar isso a seu favor? No dia a dia? Claro, vamos tentar. Primeiro, a gente tem que entender a diferença entre indivíduo e sujeito, certo? O indivíduo é aquela coisa indivisível, né? Sou eu. Eu sou o Ricardo. Eu sei quem sou, tenho as minhas crenças, tenho os meus valores, tenho os meus esquemas morais, tenho tudo isso. Sou o Ricardo, sou assim. O sujeito é aquele que interage. O nome está dizendo, ele está sujeito. Então, se eu estou em um ambiente social, eu não posso ser o indivíduo, eu tenho que ser um sujeito. E esse sujeito vai se adaptar ao ambiente social, certo? O esquema tem a ver com o sujeito, e a crença tem a ver com o indivíduo. Então, você pode ter uma crença muito forte sobre um determinado assunto, mas no momento em que você vira sujeito, você não expõe aquela crença. Você é capaz até de negá-la. Essa, basicamente, é a diferença. bacana, muito interessante. Quando uma crença, vamos supor, vamos supor uma crença moral, uma coisa que você acredita como um valor moral. se a sua crença está contra os padrões morais gerais, isso é considerado uma crença de má fé. Eu tenho uma fé em uma coisa que é claramente errada. É aquela coisa que a pessoa justifica um roubo, que justifica um assassinato. Isso é uma má fé. Eu não posso justificar isso. Eu posso tentar explicar, eu posso me desculpar, eu posso pagar pelo que eu fiz, mas tentar justificar o que eu fiz é uma má fé, porque eu estou procurando uma razão para uma coisa que é claramente errada, é contra a lei. Estou falando em termos de lei. Agora estou falando em termos de lei. Com relação aos aspectos morais, se a gente for para as religiões, por exemplo, a crença é do indivíduo. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou, enfim, rádio crista. Indivíduo. Agora, como sujeito, eu posso ir numa igreja, eu posso me benzer em frente à igreja, se eu estiver em um ambiente que está todo mundo fazendo aquilo, eu posso me adaptar ao meu comportamento, à situação, que é para poder interagir melhor com aquele grupo ali. Talvez o exemplo da religião não seja tão bom, mas a gente pode pensar em outros. Na verdade, o exemplo da religião é até interessante. A quantidade de pessoas, por exemplo, que você vê no dia 31 de dezembro, botando flores no mar e que não são macumbeiros, é um bom exemplo da pessoa que se adapta àquele cenário para a gente socializar. A gente está sendo sujeito e a gente está se adaptando melhor. E é nítido, você vai ao Rio de Janeiro, praia de Copacabana ou qualquer outra, se você for entrevistar todo mundo que está pulando sete ondas, vão ter vários ali que serão católicos. E você fala, não, mas isso aqui é uma tradição da igreja católica. É um momento de crença, Gustavo? Sim. E aí eu não posso julgar. Se ela está fazendo aquilo, seja ela como sujeito ou como indivíduo, é um momento de crença. Naquele momento, o indivíduo e o sujeito se fundem. Há momentos assim, onde o sujeito e o indivíduo se fundem. E, de fato, eu acredito que pular as ondas vai me ajudar. Isso é uma crença. Não é uma crença religiosa. É uma crença. É uma crença pessoal, individual. Certo? Eu falo isso porque eu conheço pessoas católicas que fazem esses puros e eu tenho certeza que aquilo ali não é uma coisa só para ser sujeito, para se adequar ao ambiente. Não. É uma crença mesmo que ultrapassa... Tipo o fake shui, né? A pessoa acha que se botar o pobre do lado esquerdo traz mais prosperidade, madeira do lado direito. É como aquele médico cirurgião que indica você fazer rei. Isso. Tá? Legal. São coisas assim. Tá, ótimo. Que vai funcionar, tá? O rei que funciona. Porque o rei que depende da tua crença de que vai funcionar, além da técnica que também é uma técnica que funciona, né? Notariamente aí existe uma estatística sobre isso, né? A gente não pode negar a coisa empírica. A gente tem que tentar entender a coisa. É, assim, sobre o rei que eu vou te dizer que funciona porque eu sou rei que nível 3. Tá vendo? Eu fiz em mim e tipo, cara, realmente ocorreu uma mudança. Pode ser por conta da crença? Pode ser por conta da crença. A gente fala muito daquela coisa do efeito placebo, né? Tipo, poxa, comecei a fazer lá, eles pedem normalmente os 21 dias de tradicionais, de aplicação e aí depois daquilo eu começo a me sentir melhor porque eu tenho a crença que começou a me fazer melhor. Mas, assim, como você falou, existem realmente estudos, existem realmente algumas estatísticas que falam que depois que a pessoa realmente começou a aplicar a mão com aquele método todo, melhorou. Entendeu? Então... Você tocou num ponto interessantíssimo que é o efeito placebo. Esse efeito placebo mostra como a crença é uma coisa fortíssima. e eu não posso descartá-la. Não posso. Eu não posso negligenciar a crença de ninguém justamente porque a crença move o teu corpo para uma direção certa, para onde você quer ir. A maioria dos remédios são indutores. Nós fabricamos a nossa substância, o nosso organismo. E os remédios, alguns, são indutores. Tem indutor de sono, tem indutor analgésicos que apenas aumentam a tua capacidade de suportar a dor, mas que realmente não te anestesiam. Os antialérgicos que induzem você ao sono porque dormindo o teu corpo fica mais... Trabalha melhor, você está ali descansando com batimento. Então, a gente não pode descartar nada. Então, o sujeito e o indivíduo estão aí meio difundidos. Quando eu falo de esquema e de crença, estou falando disso. Esquema. Eu busco adaptação. ele pode ser um esquema ruim, um esquema que te causa sofrimento. É o que a gente chama de esquemas disfuncionais. Disfuncionais. Nesse caso, a ideia é eliminar esse esquema. Agora, eu tenho esquemas funcionais que não me causam sofrimento. A ideia não é eliminar o esquema. A ideia é me adaptar ao esquema. Por exemplo, eu tenho um excesso de peso ali que não está me fazendo mal nenhum. Eu gosto de ser gordinho, eu gosto de, sei lá, eu gosto de comer, de tatuagens e tal. E não adianta eu chegar para você e dizer assim, não, você precisa emagrecer. Eu não quero. Isso não me causa sofrimento. Esse é um esquema inorco para a pessoa. Agora, a partir do momento que aquilo causa sofrimento, que causa problema de saúde, que pode te levar a óbito, que pode te levar a problemas mais sérios, esse esquema começa a ser nocivo, essa crença de que ser assim ou assado é bom pode te causar problemas, aí nesse caso você tem que eliminar esse esquema. Substituir é eliminar, né? Substituir é eliminar. Não existe possibilidade de substituir alguém, alguma coisa, sem eliminar a anterior. Então substituir esse esquema... E aí, até em cima disso que a gente já começou a falando, a gente pode afirmar que todos nós temos esquemas em algum grau e que, na verdade, o desafio é evitar que esses esquemas fiquem disfuncionais, ou seja, essa disfuncionalidade é que, de certa forma, prejudica a gente no ambiente profissional ou pessoal? Sim. Se o esquema é disfuncional, ele está te prejudicando. Se ele está te prejudicando, a ideia é eliminar o esquema. Então se você vai para a terapia porque uma coisa está te prejudicando, a ideia é você eliminar aquilo ali. Se você vai para a terapia com um esquema ou com um comportamento, seja lá o que for, que está desagradando as pessoas ou que está te desagradando, mas que aquilo ali, na verdade, você quer continuar com aquilo ali, a ideia é você se adaptar. Então depende do teu objetivo quando você traz a queixa. Todo mundo fala que eu sou dariguro, mas eu gosto do meu nariz. Então qual é o trabalho? Você aceitar como você é. E aí, de repente, no ambiente onde as pessoas façam piada, você também brinque com isso e não se sinta... Aí vai ser de cada um. Aí vai ser de cada um. Cada um vai reagir de uma maneira. Não, então, mas levando para aquele cenário onde você disse que a pessoa não está insatisfeita com o nariz dela, mas incomoda o fato de todo mundo falar do nariz dela, a adaptação seria brincar com isso. Não sei, pode ser brincar. Pode ser se afastar desse ambiente, evitar essas pessoas. Tá. Aí vai depender muito do contexto. Tá ótimo. Tem uma frase que fala, se você não pode mudar as pessoas, mude as pessoas. Tá ótimo. E aí, vamos lá, aprofundando um pouquinho, pelo que eu pesquisei aqui, você vai me dizendo se eu fiz uma pesquisa boa, ruim e tal. A gente tem, na verdade, cinco grupos de necessidade que, na verdade, dentro de cada um desses grupos, a gente tem vários esquemas que poderiam ser trabalhados. A gente vai, obviamente, por conta do tempo, falar apenas de dois. O primeiro seria os vínculos seguros com outros indivíduos, quando as necessidades não são atendidas, isso vai impactar o que a teoria de esquemas de condomínio é conhecido aí pelo que a gente chama de desconexão e rejeição e até um dos esquemas contidos nesse grupo seria a privação emocional, que é uma das que eu quero, de repente, falar mais para frente sobre ela. O segundo grupo seria a autonomia, competência e senso de identidade e quando essa necessidade não são atendidas perfeitamente, a gente desenvolve aí o domínio de autonomia e performance ou autonomia e desempenhos prejudicados. o terceiro grupo seria a liberdade de expressão, necessidade de emoções válidas e quando a necessidade não é atendida dá origem ao que a gente chama de domínio de orientação para terceiros ou direcionamento para o outro. O quarto grupo seria a espontaneidade e lazer e quando ela não é bem atendida ela dá origem ao que a gente chama de hipervigilância, supervigilância ou inibição e aí a gente tem dentro dele um outro esquema que eu quero falar que é o padrão inflexível e o quinto e último é o grupo que seria o de limites realistas que quando não são atendidos gera um domínio de estabelecimento de limites prejudicados eu queria que você me confirmasse se é por aí mesmo se são esses cinco grupos e dentro desses grupos a gente tem cada um dos esquemas e aí assim isso na verdade é uma ponta do iceberg o aprofundamento dentro de cada um dos esquemas é uma coisa extremamente profunda não dá para a gente rotular basicamente as coisas isso a teoria dos esquemas é uma teoria é grande ela tem vários estobramentos a questão aí então só para a gente alegrar para que serve a terapia a terapia ela serve para resolver um problema ok adaptar a pessoa a uma situação etc a terapia ela pode priorizar o sujeito ou o indivíduo depende da demanda ok a demanda pode ser do sujeito de adaptação social de adaptação em ambientes ou pode ser do indivíduo problemas lá de traumas e problemas de coisas assim mais subjetivas da própria pessoa quando a gente vai falar dessas necessidades a gente tem que saber primeiro se é uma necessidade do sujeito ou do indivíduo qual é o que que está afetando está afetando o sujeito ele como participante de uma determinada comunidade de um grupo da família etc ou está afetando o indivíduo ele lá com ele próprio ele está com alguns problemas de aceitação individual o que que eu estou trabalhando qual é a questão quando você fala de vínculo seguro com outros indivíduos é complicado eu fazer vínculo com o indivíduo eu faço vínculo sempre com o sujeito mesmo quando você se casa você assume um papel de marido então nesse momento eu sou sujeito eu tenho que esquecer algumas coisas individuais as minhas e me sujeitar as questões matrimoniais como dividir uma cama como dividir um banheiro como aceitar sei lá que a pessoa faça isso ou aquilo enfim se eu não consigo fazer isso aí o meu vínculo fica prejudicado a questão é quando eu tenho esse problema eu vou tratar o indivíduo ou o sujeito quem que eu preciso adaptar você como marido ou você como pessoa para poder ser um marido essa é a questão da terapia legal em geral se eu não me adapto a um ambiente por exemplo se eu sou muito agressivo no trabalho eu certamente sou agressivo em vários outros lugares não é só no trabalho isso é uma questão e aí aproveitando que você já está falando de agressividade a agressividade seria um comportamento que a gente identifica em quem tem padrão inflexível que foi um dos que eu citei aqui ou nem sempre a agressividade é um traço de personalidade a pessoa é agressiva ou ela é agressiva ou ela é passiva ou ela é acertiva isso é uma habilidade que a pessoa tem só que a agressividade ela pode ter vários vários motivos várias razões para a agressividade pode ser uma agressividade com motivo uma agressividade sem motivo enfim por um trauma a pessoa é muito reativa a pessoa passou por coisas e ela não aceita certas coisas então ela se torna agressiva ela pode ser narcisista quando ela não é atendida ela se torna agressiva então tem uma série pode ser insegura a insegurança pode levar à agressividade eu posso resolver esse problema? posso eu vou deixar de ser por exemplo o ciúme uma pessoa que é ciumenta você acredita que ela deixa de ser? não não ela controla esse controle é um controle do sujeito mas lá no fundo lá dentro lá no íntimo ela sente ciúme ainda ela consegue controlar o comportamento ela consegue não ser agressiva ela consegue em relação aos outros sujeitos ela consegue não criar problemas para as pessoas enfim ela pode resolver o problema comportamental dela do ciúme agora o traço está lá entende? então é isso aí que você fala necessidade do indivíduo outro sujeito vínculo seguro com outros indivíduos eu diria que é com outros sujeitos quando eu ataco isso na terapia eu vou atacar primeiro as questões individuais para depois se isso não for suficiente eu tratar as questões comportamentais ou seja as questões mais de relacionamento com outras pessoas aí entra habilidades sociais entra uma série de técnicas que eu posso aplicar para melhorar esse convívio controlar aí é aquela coisa do cognitivo controlando o emocional eu controlo percebo que vai vir uma crise eu me afasto eu fiz que não estou vendo faço alguma coisa mas eventualmente isso vai aparecer não tem jeito essa é a primeira dos vínculos legal respondi está bom? não, respondeu está ótimo está ótimo eu só queria na verdade que você falasse um pouquinho mais sobre o que é o padrão inflexível e o que seria a privação emocional principalmente no ambiente de trabalho como é que eu posso identificar que um colega meu no ambiente de trabalho numa agência num escritório trabalhando com marketing o comportamento que ele teria que eu posso dizer caramba esse cara está com um problema de padrão inflexível ou ele está com um problema de privação emocional eu queria muito eu queria muito elogio do meu chefe eu insisti muito num planejamento eu fiz um planejamento montei um plano de nídia e eu bato o pé ali e tipo sou pouco flexível na hora de digamos assim das pessoas colocarem um feedback contra algumas coisas que eu coloquei no planejamento fico mais reativo você pode falar um pouquinho mais sobre isso? posso vamos falar de flexibilidade e de inflexibilidade são dois traços também vamos imaginar o seguinte eu tenho uma pessoa que sempre que eu falo com ela ela é cordial comigo sempre que eu peço alguma coisa ela faz sempre que alguém a corrige ela agradece essa pessoa é flexível ou inflexível? vamos lá ela é não sei enfim eu diria que é inflexível inflexível então o que que significa inflexível? padrão inflexível é um padrão que existe sempre não importa se ele é bom ou ruim uma pessoa passiva em princípio é uma pessoa inflexível porque ela é sempre passiva mas ela é passiva isso não é bom pra ela nem pra ninguém porque você nunca sabe o que que tá acontecendo porque ela nunca varia a opinião ou a forma de agir uma pessoa agressiva ela também é inflexível com outras consequências como é que eu identifico se a pessoa é flexível ou inflexível a pessoa flexível é aquela pessoa que a partir de argumentos a partir do convívio ela se molda ora ela questiona ora ela não questiona ora ela aceita ela não aceita tem dias que ela tá mais irritada porque aconteceu alguma coisa mas na maioria do tempo ela tá num padrão normal de comportamento a gente conhece as pessoas né Gustavo a gente conhece a gente sabe quando a pessoa tá diferente quando ela chega moada quando ela não fala com ninguém aquela pessoa que é super expansiva que fica lá no canto dela naquele dia com a cabeça baixa aconteceu alguma coisa essa é a forma de identificar é a sensibilidade do líder pra você diagnosticar aí tem que ser um profissional da área de saúde né ou um psiquiatra ou um médico um médico clínico ou um psicólogo pra saber se aquele sintoma é um sintoma emocional um sintoma físico falta alguma coisa de vitamina alguma coisa de glândula então é difícil você assim durante o momento profissional ali você tentar diagnosticar corre um grande risco de você querer rotular a pessoa com algum tipo e tipo tá errado é não sei se vai tá errado o rótulo às vezes bate na testa e fica mas eu não acho que rotular seja bom eu posso acertar no rótulo eu posso acertar no apelido chamado dentuço o cara realmente tem um dente um pouco maior mas não é bom então se eu também vou tentar identificar uma pessoa como agressiva por exemplo isso não vai ajudar a pessoa nem a mim o ideal é eu encaminhá-la encaminhá-la pra um sei lá um psicólogo um psiquiatra dar uma licença médica pra ela se plantar demitir enfim eu tenho que tomar uma ação eu não posso ficar ali vendo a coisa acontecer rotulando e não fazendo nada aí é uma questão realmente de liderança não é uma questão médica psicológica bom essa pergunta não está aqui mas já que você falou sobre liderança eu lá no início falei sobre as empresas contratarem pessoas com boas inteligências emocionais estarem mais aptas e aí a pergunta toda é assim né tipo legal existe aí um movimento de contratar pessoas muitas vezes ou no chão de fábrica ou o que a gente chama em funções mais operacionais mais táticas é e tenham mais inteligência emocional e todo mundo coloca lá a tal da resiliência né a tal do tipo engolir o sapo etc e tal e o quanto né tipo já que você está falando de liderança né o quanto o líder também ele está se desenvolvendo para ser um líder melhor para ser menos madman para ser menos tóxico né e ajudar porque muitas vezes a empresa ela tem uma estrutura hierárquica e aí assim por mais inteligência emocional que a pessoa tenha o quanto aquele líder tóxico né vai atrapalhar o desenvolvimento daquele profissional porque aí corre o risco do cara não se adaptar por conta da liderança isso acontece bastante então é claro o líder assim é o que eu te disse a terapia ela ajuda nesses casos se o líder quer se preparar bem ele tem que se conhecer né com relação a resiliência que é uma coisa que você falou a resiliência ela se divide em duas etapas tem dois tipos de resiliência as duas são resiliência uma é resistência ao estresse uma pessoa resiliente é aquela pessoa que aceita bem o estresse ela suporta o estresse o estresse não atira do cérebro ela consegue trabalhar sobre pressão isso é uma resiliência a outra é aquela que se recupera rápido de um revés que é uma outra resiliência as duas são resiliências mas essas duas são muito desejadas né aquela pessoa que trabalha sobre pressão ela é muito útil e aquela pessoa que também se recupera rápido de um revés ela é muito útil em situações diferentes um vendedor por exemplo qual das duas recupera rápido de um revés perdeu uma venda ele tem que partir para outra o cara que trabalha lá poxa pescando caranguejo no mar estresse então por exemplo é um super homem esse é o líder eu estou num ambiente onde o meu chefe de repente sabotou uma oportunidade que eu teria dentro da empresa de repente um grupo de trabalho ia me chamar para fazer um projeto junto com eles para alguma coisa aí o meu líder direto a minha liderança direta pega vai lá e fala com a pessoa não, não não chama ela não porque eu quero ela aqui para fazer outras coisas então o cara vai lá e me sabota e aí eu sei lá eu fico tão transtornado que eu vou para casa e choro mas no dia seguinte eu acordo sigo minha vida esse é um tipo de resiliência resiliência exatamente claro que você foi maltratado você tem uma reação mas você tem que seguir tua vida a pessoa não resiliente o que ela faz? ela cai de rendimento no trabalho ela começa a brigar com todo mundo começa a falar mal do chefe fazer fofoca não vai adiantar porque ela já perdeu a oportunidade então ela tem que tentar agora aí sim criar mecanismo para evitar esse cara mudar de área pedir demissão mudar de emprego ela tem que agir mas continuar ali sabotar aí ela está errando também ela está errando porque ela está fazendo igual ótimo e também uma opção é conversar com o líder falar poxa mas por que você fez isso? porque você não me deu essa oportunidade entender os motivos do líder com relação a pessoa tipo assim as vezes a pessoa se me derver pelas tuas costas não sei se vai adiantar muito perguntar mas é uma boa ideia para ele saber que você sabe até para ele poder tomar cuidado quando for dar uma sacaneada de novo tipo assim olha você fica esperto porque claro que eu percebi é uma boa ideia depende também da forma que você vai falar tem que esperar isso aí esfriar na hora obviamente falar você vai pegar toda a tua emoção ali e talvez piore as coisas piore as coisas agora quem quem está ouvindo a gente pode achar assim puxa mas esse cara aí deve ser não se alguém faz alguma coisa assim comigo eu as vezes fico parco para cima mesmo perco a linha e grito e saio no palco porque é humano isso a questão toda é há momentos em que eu consigo me controlar e é importante que eu me controle e é importante que eu identifique esses momentos e há momentos que não que eu preciso agir eu preciso reagir enfim e esse só Ricardo vai de muito de cada um de cada momento o sujeito que reagiu a uma situação que eu não reagir não significa que eu estou certo ele está errado mas vamos lá foram momentos diferentes e cada um teve uma reação eu acho perfeito você colocar isso mas para também quem está ouvindo a gente é importante ficar claro assim olha você percebeu que o teu líder te sabotou e aí você pega e ficar puto e tipo falar porra cara fiquei sabendo que você cortou aquela minha chance de fazer um negócio assim assado isso tem riscos porque um você está de uma isso é humano você falou é humano você está tipo chateado e você pode colocar para fora mas você não sabe como aquela pessoa que de uma certa forma já deu uma vacilada em te sabotar vai se comportar quando ver esse seu comportamento e aí você precisa entender obviamente que tudo bem você ser humano mas entenda que existem riscos precisam ser calculados em um quanto emoção você quer colocar nesse seu lado humano na hora de por exemplo ficar chateado porque a pessoa pode chegar e falar assim nossa mas assim eu não quero você trabalha para mim e dane-se eu quero que você faça só isso aqui inclusive vou te trocar e vou botar uma outra pessoa no lugar você está demitido no mês que vem eu acho uma péssima ideia você partir para cima da pessoa eu acho péssima ideia eu não estou dizendo que é uma boa ideia o que eu estou dizendo para você é que eu não posso julgar a reação das pessoas porque cada um tem uma história cada um tem um momento então se essa pessoa reagiu violentamente e foi demitida ela reagiu violentamente teve as consequências ela vai ser demitida ela assume as consequências então foi como esse pazinato agora ele teve uma não sei se você está acompanhando ele é um apresentador de programa de televisão e ele comentou o fato de o desembargador ter inocentado um pedófilo e o que mais incomodou ele foi que na sentença ele disse que a criança de 13 anos era prostituta e enfim merecia enfim uma coisa mais ou menos parecida com isso eu não acompanhei muito bem esse cara ficou muito indignado e falou um monte de coisa a direção da empresa no ar mandou no ponto dizendo pra ele até o final do programa você precisa se retratar ele simplesmente falou o seguinte eu recebi aqui no ponto pra me retratar mas eu não vou me retratar eu estou me demitindo se demitiu no ar nossa eu posso julgar esse cara ele perdeu o emprego dele mas e aí é mais importante pra ele manter a opinião dele moral crença dele moral padrão dele moral com relação àquele ato o que manter o emprego ah mas ele não precisa do emprego concorda isso também pesa se ele precisasse muito daquele emprego talvez ele se retratasse então eu não posso julgar uma ação é muito difícil até mesmo pra você condenar um assassino tem júri tem advogado de defesa tem promotor tem recurso tem um monte de coisas então eu aqui na minha ignorância sobre o que é o outro ou condenar ele ter xingado o chefe porque o chefe sabotou ele não dá então eu eu desaconselho a pessoa a fazer isso obviamente você tem que tentar se esfriar a cabeça vai pra casa pensa bem no que vai fazer depois de tudo isso você achar que deve fazer aí você faz aí eu tô usando ali todo aquele conceito de cognição tentando dominar o sentimento mas nem sempre eu consigo e na hora que eu não consigo eu tenho que entender o que a pessoa o motivo da pessoa então é isso que eu falo e o psicólogo tá ali pra isso pra entender o motivo da pessoa não é pra julgar isso essa é a diferença entre o chefe o líder e o psicólogo o terapeuta maravilha maravilha Ricardo bom eu tenho aqui três perguntas que eu normalmente gosto de fazer principalmente pra quem é educador já pra gente começar a se iniciar aí na questão do encerramento aqui do nosso podcast a primeira Ricardo é assim do ponto de vista ali do momento em que você se formou em engenharia até o momento do doutorado eu não diria mas por exemplo quando você olha o modelo educacional quando você por exemplo tava construindo os cursos superiores de formação específica o nome inicial era esse depois virou graduação tecnológica com as novas leis diretrizes e bases da educação lá pelo Darcy Ribeiro quando você olha aquele modelo educacional que você ajudou a construir e você olha você ensina hoje atualmente e você olha hoje o ensino você percebe uma evolução no sentido de melhorar essa educação principalmente pra qualificar melhor o profissional ou pro empreendedorismo ou pro mercado de trabalho? Olha eu não tenho acompanhado como estão os programas atuais dos cursos mas eu acredito sim que as pessoas estão tentando melhorar algumas coisas até a gente falou em off algumas coisas que realmente precisam ser melhoradas e uma delas são as jornadas eu concordo 100% com você você colocou a questão de jornada pra mim em off e até queria que você depois colocasse aquela sua opinião se você achar que é pertinente sim mas isso tem que ser revisto realmente porque há aí toda uma evolução dos métodos de consulta das tecnologias de educação online toda a questão mesmo até mesmo do IA que ajuda muito nas pesquisas nos estudos e eu acho que o modelo massivo não só contra a presencial muito pelo contrário acho que ele é super importante mas eu acho que ela podia ser um pouco mais amenizada em termos dos encontros serem mais produtivos e aí isso passa por uma qualificação melhor do docente com relação a isso com relação a isso não ao conhecimento específico que ele tem em algoritmos mas na forma de passar uma questão pedagógica educacional e também nas jornadas uma coisa mais híbrida uma coisa menos tipo horário pra chegar e pra sair reprovação ali por atraso e tal isso eu acho que deveria ser um pouco mais flexibilizado mas é o que eu te falo precisa ser bem estudado eu também não posso simplesmente abandonar o modelo tradicional porque eu vou com o risco de ter profissionais em situações aí de posições estratégicas que não vão atender a demanda isso é muito perigoso no fundo assim tem até um pouco a ver com o que você está falando agora a segunda pergunta que eu vou fazer a segunda pergunta dessa parte final né você está falando assim você falou ah eu não posso abandonar o modelo porque eu posso estar desqualificando o profissional e querendo ou não é o modelo que vem formando profissionais pra atuar no mercado há anos exatamente se dá pra melhorar se dá pra melhorar ok mas assim dizer que é falido eu acho que é concordo e aí tem a ver com essa segunda pergunta que eu quero te fazer as empresas estarem contratando aí os profissionais sem diploma você é contra você é a favor as pessoas de certa forma às vezes você vai lá no instagram aí tem o puto empreendedor de sucesso falando ah meu filho não vai fazer faculdade porque faculdade é pra quem vai arrumar emprego eu quero que ele seja empreendedor e aí eu acho que a faculdade não forma o cara pra ser empreendedor aí você tem o Abilo Diniz que fez faculdade na AESP aí você tem o outro cara que fez faculdade não sei onde aí você tem você que foi empreendedor durante anos como é que a faculdade não forma um empreendedor eu não consigo entender isso então eu queria entender do teu ponto de vista poxa é isso aí mesmo vamos abandonar a faculdade vamos esquecer esse curso e tipo vamos entender que as qualificações mais ferramentais que sempre existiram a gente tem certificações de Microsoft a gente tinha certificações de Network Novell lá no passado e são de pomas e são exatamente o cara tinha o certificado ele muitas vezes ganhava muito mais do que um engenheiro ou piso de engenharia então assim o que você pensa a respeito disso você acha que a gente tem que refutar completamente um pra que o outro ou dá pra gente conciliar os dois o que você pensa a respeito disso eu passei por uma situação muito desagradável quando eu estava ainda na docência ainda na universidade atuando diretamente na criação de cursos etc a situação era que foi colocado como diretriz ensinar ferramentas pros alunos tá e qual era a justificativa ah eu preciso preparar para o mercado de trabalho muito bem ora o mercado de trabalho a pessoa vai entrar depois que termina o curso ou no meio do curso um ano daqui a um ano dois anos já naquela época as coisas mudavam muito rapidamente então se eu vou ensinar uma ferramenta pra você qual? a que vai ser criada daqui a um ano ela ainda não existe sim ou a que vai ser mudada daqui a um ano você está falando de um exemplo eu dei aula no seu curso de gestão de ambientes e internet eu era professor de multimídia e eu ensinava macromídia flash que todo ano tinha uma versão nova até que de repente um dia a macromídia resolveu descontinuar a ferramenta acabou e aí o cara que aprendeu aquilo na faculdade o cara que aprendeu aquela ferramenta na faculdade então assim é complicado isso aí é olha uma vez eu comparei eu tive um debate sobre uma pessoa que era entusiasta do software livre aí nós fomos para o congresso e eu dei um azar ou uma sorte não sei se foi bem aquilo que teve lá uma discussão e ele me fez uma pergunta e ele ficou meio agressivo e ele dizia que eu tinha que ensinar ferramenta assim e tal eu tinha que especializar o cara na graduação e a minha opinião é que devia especializar depois primeiro ele aprende o básico e depois ele se especializa com as ferramentas vão surgindo e vai se especializando mas ele já sabe o básico e aí eu fiz uma comparação para ele por exemplo um gastroenterologista eu me lembro perfeitamente disso olha eu tenho que ensinar para o gastroenterologista o funcionamento do estômago os aminoácidos os ácidos do estômago como é que funciona os graxos o fícter como é que aquela coisa interage o diafragma é isso que eu tenho que ensinar para o cara e tenho que ensinar para ele que a substância é tal a substância é tal a substância é tal nesse momento atuam para resolver determinados problemas ali e isso o cara aprende ali na universidade quais são as substâncias mas não é a substância em si é o tipo de substância então eu tenho os vasoconstritores que atuam não sei aonde os vasodilatadores o nome do remédio não tem importância nenhuma naquele momento e aí eu falei para ele é a mesma coisa que eu estar formando o gastroenterologista e dar para ele Lufthal eu dou uma bula do Lufthal para ele decorar e digo que ele é um gastroenterologista ele não é então se eu formo um programador e dou só C para ele não ensino ele a fazer algoritmo ele não é um programador ele simplesmente é um especialista em ser coisa que ele pode ser depois que ele souber toda a base de programação que souber todos os paradigmas de programação lógico funcional sabe enfim todos aqueles lá é isso então a minha resposta para você é essa eu acho que a formação e o diploma eles atestam a tua capacidade eu acho que ninguém aqui que está nos ouvindo entregaria um filho ou uma mãe ou um parente querido ou até a si próprio nas mãos de uma pessoa para fazer uma operação importante se a pessoa não for médico cirurgião não tiver feito lá a residência sete anos de faculdade enfim pois é eu acho que ninguém faria isso só que em algumas profissões parece que pode e eu acho que não eu estou desmerecendo a profissão quando eu faço quando eu digo ah não medicina é diferente não o médico é um profissional exatamente igual a um especialista de marketing eles tem as mesmas responsabilidades dentro da profissão deles e quando você diz que o empreendedor diz que o filho dele não vai fazer faculdade e tal a opinião individual dele tudo bem sem problema se ele não precisou e teve sucesso parabéns para ele mas nem todo mundo tem o lastro a oportunidade um dinheiro para bancar para o filho um empreendimento e esse filho não seguir nem todo mundo é assim há pessoas que saem de casa às cinco da manhã trabalham até às seis e vão para a faculdade para poder melhorar eu não posso achar que essas pessoas sem nenhum conhecimento e sem dinheiro e sem uma família por trás vão conseguir empreender isso seria também Leviando então há espaço para todo mundo quem não quer fazer universidade quer seguir empreendedorismo e tal eu acho que há espaço sim mas a universidade vai te ajudar na questão do conhecimento básico para as coisas óbvio não só universidade um curso técnico uma certificação eu preciso sempre estudar e só tem uma maneira da pessoa que está te dando lá o ensinamento garantir que você está apto e até para também ela não se expor e colocar um profissional ruim e ela ser acusada de ter feito uma má formação é te certificando é te testando e te dando um grau concluiu o curso tal da Microsoft esse cara está apto a mexer com tal produto se não for assim eu tenho autodidata eu tenho autodidata beleza mas nem todo mundo tem essa capacidade então tem que tratar as pessoas de uma forma geral e a forma geral é formação na minha opinião evidente que eu não tenho aqui a razão do meu lado tenho a minha opinião e sigo o que eu acredito mas há quem pense diferente e nesse momento aí está certo para a pessoa deu certo? ótimo parabéns mas não cria o modelo porque o modelo pode ser prejudicial para as pessoas bacana a última pergunta tem a ver um pouco com o que a gente conversou ali em off que é justamente assim você entende a formação superior ela acaba em algum momento ou no fundo esse modelo educacional superior ele está passando por uma transição que irá melhorar e aí tem a ver um pouco com isso a gente está em off falando dessa questão da jornada o cara trabalha até as 6 7 horas aí ele sai ele pega um ônibus ele vai para uma faculdade ele chega muitas vezes a aula já começou e aí ele tem que ir até as 11 trabalhando e aí ele ainda vai chegar em casa ainda vai jantar ainda vai botar roupa para lavar ainda vai fazer A, B e C etc ainda vai fazer uma série de coisas e aí você assim quando a gente fala eu pelo menos penso que essa jornada de começar a aula às 7 e até às 11 ela imaginando que o cara teve um dia inteiro de trabalho passando por cenários onde ele pode emocionalmente ter ficado melhor pior como é que esse cara ainda consegue construir conhecimento no final do dia de segunda a sexta nessa jornada o cara está praticamente todo dia fazendo uma maratona na sua opinião Ricardo você acha que esse modelo ele está mudando você acha que em algum momento a gente vai continuar tendo curso superior mas com entregáveis de repente em doses menores para que a pessoa consiga assimilar melhor o conhecimento e até se desenvolver melhor no ambiente ou não você acha olha Gustavo eu acho que realmente um dia a faculdade acaba não vai se chamar mais de graduação não vai se chamar mais de bacharelado assim como as pessoas falam no fim do livro como as pessoas falam enfim uma série de coisas o fim do livro já fala há muito tempo isso queria que você falasse provavelmente desde a época do Gutenberg provavelmente mas enfim queria que você falasse um pouco sobre isso o fim total dessa educação que a gente conhece ou apenas uma transição para algo melhor uma evolução natural desse modelo aqui na Europa eu estou em Portugal o ensino já é fragmentado aqui eu tenho a graduação são só 3 anos todas elas interessante e depois eu tenho o bacharelado que são mais 2 que eles chamam de mestrado e depois eu tenho as pós-graduações que são os nossos mestrados e doutorado então essa diminuição do período já acontece aqui então o bacharelado o bacharelado é tipo uma especialização lá do C é um MBA não é assim eu tenho a graduação que é a nossa licenciatura os cursos que tem licenciatura então são 3 anos de graduação meu filho está fazendo agora educação física de esporte que chama que são 3 anos depois se ele quiser ampliar a atuação dele com esses 3 anos ele já pode fazer um monte de coisas já pode trabalhar já pode atuar em várias áreas se ele quiser ampliar essa área de atuação dele e se preparar para fazer uma pós-graduação ele faz mais 2 mas aí já pode estar trabalhando as jornadas vão ser diferentes isso já é uma forma de fragmentar ou seja, ele vai meio que se qualificar para poder entrar no Distrito Censo no Estrado e no Doutorado vai se qualificando aos poucos primeiro ele faz a licenciatura que é a base profissional que era a ideia do curso do curso do Politécnico foi tirado daqui os nossos fundadores lá o Gerson e o Reinaldo vieram aqui na Europa em Portugal na Itália não sei onde foi para ver esse modelo e levaram para lá eles foram pioneiros e eu tive a sorte de estar com eles e fazer os primeiros cursos que você acabou de dizer então esse modelo eu acho importante com relação a bacharelado nome isso são solones se eu não quero chamar de curso superior não tem problema eu chamo de outra coisa a questão da nomenclatura aí sim é uma questão que já vem tradicionalmente tradicionalmente é chamado de primeiro grau ensino básico ensino médio aí depois mudou para supletivo tem várias nomenclaturas supletivo é outra coisa começou básico não era era ensino era primário ginásio científico aí depois mudou para ensino básico e médio ensino fundamental básico e médio fundamental aí depois mudou para fundamental básico e médio então aí o superior o superior é o único que não mudou de nome né isso mas eu posso mudar eu posso em vez de diploma emitir certificados para cada disciplina que a pessoa fizer para cada semestre que ele cumprir escrever o curso por competências enfim eu posso fazer qualquer coisa agora a certificação a validação disso eu acho que isso é que precisa ser pensado e mantido mesmo que seja de uma forma diferente porque sem isso eu não tenho segurança nenhuma garantia nenhuma você falou eu sou mestre reiki nível 3 como é que você conseguiu esse nível eu fiz um curso na associação brasileira de rede é pronto e você regalou o certificado isso não há possibilidade de ser diferente tem várias razões razões comerciais razões técnicas razões pessoais um diploma é aquela história do mito da passagem eu cumpri uma etapa vou começar a outra etapa então a gente é meio que mitológico isso não seja mitológico a gente gosta disso e eu acho que isso é importante para você mostrar para as pessoas que você também está se esforçando que você também quer evoluir e está evoluindo está conseguindo coisas novas na sua vida se eu não tenho nada disso quem garante que eu fiz quem garante que eu não estou mentindo quem garante que eu posso te dar um serviço de qualidade estou de bola bom maravilha o papo foi muito bom Ricardo eu vou eu vou encerrar a gravação aqui vou pedir para você ficar um pouquinho só para a gente finalizar mas super obrigado para todos vocês que ficaram até agora espero que curtam bastante aí a gente falou como é que um pouco a terapia pode ajudar Ricardo você quer deixar os seus contatos para quem de repente quiser depois se você puder botar nos créditos bota na descrição pode me procurar nas redes sociais meu nome completo está no Instagram e lá do Instagram o meu endereço é esse aí Ricardo Portela arroba aí então é é só se alguém quiser te falar comigo falar alguma coisa está ótimo mas eu ponho lá o seu perfil do LinkedIn no Instagram no YouTube põe as coisas lá também para quem quiser procurar está ótimo maravilha antes de despedir de você eu queria me despedir de todos e agradecer mais uma vez a sua confiança e foi uma honra estar aqui com você falando com você eu sempre te achei uma pessoa muito inteligente uma pessoa brilhante desde moleque te conheço desde garotinho era um mininote e isso eu não errei não dessa vez eu acertei você realmente é uma pessoa brilhante está de parabéns obrigado fica sempre assim consiga maravilha obrigado obrigado tenho algumas coisas ainda para alguns ritos de passagem ainda mas com certeza todos maravilha ricardo muito obrigado até logo pessoal obrigado obrigado aí tchau 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 tchau